Ai, que delícia o verão! A gente inventa um programa, a gente faz um milhão! Pois é, meu amor! No vídeo de hoje a gente vai falar com a Aline Whirlay sobre como o verão tem a ver com a vida dela. Bora assistir, meu amor? Então vem com a gente! Aline Whirlay, amiga! É um prazer te receber aqui hoje, no Verão da Xanda. Esse espaço que eu criei pra levar um pouquinho do verão pra todo mundo em casa. E você tá abrindo essa temporada aqui com a gente, amiga. Que prazer te receber, hein? Eu não tô acreditando nessa possibilidade, amiga. Ainda mais nesse ano que a gente vai se distanciar. Tô muito feliz em estar aqui com você nesse primeiro programa. Tô me sentindo muito honrada, na verdade. Amanhã, dia 18 de dezembro, é seu aniversário, né? E você que nasceu perto do verão. Como é fazer aniversário e comemorar aniversário perto do verão, com o calor, com o clima de final de ano e chegando a quentura. Conta pra mim, amiga. Aqui, filha de carnaval, né? Então, minha mãe, lá no carnaval, no começo do ano, o quê? Se soltou, se entregou ao momento, engravidou. E chegamos e a realidade bateu na porta dela, que foi eu chegando no dia 18 de dezembro. Eu sou louca, eu sou apaixonada pelo verão. Verão e primavera, pra mim, são as melhores estações da vida, assim. Porque eu sou muito conectada ao sol, eu sou muito de dias azuis. Eu gosto de praia, eu gosto de piscina, eu gosto de roupa leve, eu gosto de... Eu gosto de viver, né? E você sempre foi assim? Você sempre gostou disso? Você sempre foi, naturalmente, uma pessoa que gosta do verão, gosta do calor? Eu gosto de vida, amiga. Eu gosto de viver, sabe? E dias solares, assim, me dão... Ah, eu consigo... Sei lá, as flores ficam diferentes, eu tenho mais leveza, digamos assim. Mas olha só, eu saí de São Paulo, porque eu virei o ano 2019 pra 2020, na Chapada dos Veadeiros, aqui perto, hoje. Mas eu morava em São Paulo e eu falei, cara, eu não vou passar mais o inverno em São Paulo. Não dá pra mim, porque é muito frio. Você, como paulista, sabe, né? Aí eu falei, cara, não dá. Aí eu vim pra cá, pro Cerrado, que aí também, umidade 10%, calor nas alturas. Eu falei, meu Deus! Então, assim, 8 ou 80, agora que tá melhor, que tá chegando o verão. Então, assim, você que é filha do carnaval, que nasceu coladinha no verão, qual é uma memória de verão, assim, gostosinha que você tem? Uma memória de verão que você fala, ai, que saudade, sabe? Que quando chega o verão de novo, você vai lembrando. Me fala. Ai! Olha, eu vou falar a primeira coisa que veio na minha cabeça agora, que é... Eu nasci em São Paulo, mas eu fui criada no interior de São Paulo, na cidade de Caixeira Paulista. Naquela época, ir cruzar o mar era difícil. E no final do ano, sempre no final do ano, gente, isso é sensacional. Tinha excursão pra vir pro Rio. Sabe essas excursões que a cidade inteira vem, aí contratam o ônibus, e aquela farofada toda, e vamos todo mundo junto, e vai família, e vai vizinho, e vai todo mundo. E todo final de ano, era assim. E eu me lembro muito, muito disso, que o ônibus parava na esquina da minha casa, e aí ia a família inteira, com as malinhas, colocando a cerveja, colocando o que ia comer lá no dia, como é que ia ser. E é uma lembrança emotiva mesmo, assim, do coração, porque era muito legal, e era o jeito que eu tinha de vir pra uma cidade onde tinha praia. E era um dia só, né? Que a gente vinha, passava... Já voltava. A quadrada do ano, e já voltava. Mas sempre era muito legal. A bagunça no ônibus, todo mundo cantando. É uma lembrança boa. Isso tudo, amiga, foi antes de você ser mãe, né? Porque, assim, o Antônio, ele nasceu em setembro. Então, você teve um ano aí que você viveu o verão sendo mãe. Então, eu lembro que até que a gente já conversou em outras oportunidades, que você falou pra mim que existe a Aline antes e depois de ser mãe. E o seu corpo também mudou, né? Você se enxergou de outra forma. Como é que é? Como foi essa chegada de ser mãe? Conta pra mim. A maternidade é um processo tão maluco, que às vezes eu fico tentando explicar, e quanto mais eu tento explicar, mais eu vejo que não tem... Não cabe. Não cabe uma linguagem o que é a maternidade. O Antônio me derrou. A gente queria muito, eu e o Igor, a gente queria muito um bebezinho. Mas quando eu soube, o dia que eu soube que eu estava grávida, mesmo querendo muito o Antônio, a minha cabeça girou, assim, eu não conseguia entender o que estava escrito no... porque eu fiz exame de sangue, e aí no exame de sangue vem assim, acima de 25, você está grávida. O meu estava dando, sei lá, 75, alguma coisa assim. E aí eu olhava e falava, mas não conseguia, amiga, não conseguia entender. Eu mandei para cinco médicos, e os cinco médicos, você está grávida. E aí, é porque é imediato, assim, o mundo se abre, e aí você fica gestando durante nove meses, né, ali uma incubadora mesmo. É, e aí vem aqueles momentos, meu Deus do céu, será que eu fiz alguma coisa errada? Meu Deus, aí vem a adolescência. Sabe, mas... Meu Deus, você tem que fazer todos os exames, uma loucura. E aí o Antônio chegou. Quando o Antônio chegou, a minha filha, eu falei, Nossa, agora eu não sei o que fazer da vida. Porque ninguém ensina, não tem como. No final das contas, o médico te dá a criança, e você vem para casa. E a partir daí, é um... Tudo que você tinha construído, meio desaba, assim. Eu fiquei no perpério muito confusa, eu tive muitas... Muitas sombras, assim, sabe? Porque é cansativo, é doído, seu corpo se transforma. Eu me perdi como mulher, assim, porque você instintivamente fica muito presente para aquele ser, porque você sabe que ele precisa de você. Então, você... Sim, e para sobreviver, né? Para sobreviver. Então, eu fiquei muito... Eu me perdi em algum momento, sabe? Me perdi para me encontrar. Isso é o que é o mais maravilhoso. Porque depois que o Antônio nasceu, o Antônio me dá a sensação que eu posso... Muitas coisas. Muitas mesmo, assim. O Antônio me dá força, ele me dá alegria, ele ilumina a minha vida, ele faz com que eu seja melhor, ele me instiga, ele me desafia. E é uma coisa inexplicável, assim. Eu sou muito, muito, muito feliz por ser mãe, por ser mãe do Antônio, assim. Mas é uma mudança muito grande. E não é fácil. Não é fácil, né? Você sentiu na pele, literalmente, assim, literalmente, a minha barriga, estria. Falar sobre essas coisas não tem a ver que o seu filho não é maravilhoso, não. A coisa mais importante da sua vida. Mas a Aline com a Aline mesmo. Como é que você se viu enquanto mulher? Você se viu bonita? Ou mais bonita? Ou menos bonita? Não. Não, não, de jeito nenhum. Porque eu vi o meu corpo, eu engordei 30 quilos. É muita coisa. A minha estrutura é uma estrutura pequena. Eu engordei muito. E o Antônio mamou dois anos. Ou seja, o meu peito caiu. Parece que eu estou com um instrumento aqui, mas ele caiu. A minha barriga, obviamente, não tem como ser a barriga de 10 anos atrás. Ficou, tem uma parte que é bem, bem murchinha aqui. Meu quadril, minhas costas não voltaram mais. E, óbvio, é um corpo de mãe. Eu tive o Antônio de parto natural. Então, acabei não tendo nenhuma estria. Mas eu olho pro meu corpo hoje, eu identifico um corpo de uma mulher que tem filho. E que tem as marcas de uma mulher que tem filho. E isso, no começo, foi difícil. Foi difícil, porque você abrir espaço pra um novo ser que mexe em tudo. Porque um bebê mexe em tudo. Sim, mexe em tudo. Desde a cabeça, foi uma loucura. E nesse lugar eu me perdi, enquanto mulher também, sabe? Porque eu perdi a minha sensualidade, a minha sexualidade. Eu fiquei muito insensível a tudo isso. E por isso que eu falo, foi um resgate muito, muito profundo, assim, pra eu me conhecer, pra eu me reconhecer como mãe, reconhecer meu corpo, pra eu colocar as minhas roupas de novo, me sentir bonita, me sentir sexy. Demorou um tempo, demorou um tempo. Ô, Aline, e justamente tudo isso que você tá falando, eu consigo sentir e perceber com o Indômito, que é o seu primeiro álbum solo, que é um álbum que eu ouvi todo de uma vez, assim, na ordem, e eu senti como se fosse uma jornada mesmo. E tudo que você tá falando, me parece que é isso, assim, onde vive a mulher selvagem, que é o que você fala tanto. E eu também li o livro da Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa. Então, assim, é muito... Dá pra sentir muito do que você tá falando nas letras, nas músicas, no som. Eu não sei falar direito essas coisas, bonita. A sonoridade. Porque, assim, tem um momento que tem violino, eu falo, caraca, cara, tem um batuque e, de repente, tem violino. E tem muito... Eu senti tudo na pele, sabe? E é isso, assim, onde é que vive a mulher selvagem? É isso? É esse reencontro? Tem a ver com isso? Tem a ver com tudo, amiga. Eu consegui amamentar durante dois anos. E, durante esses dois anos com o Antônio, eu fiquei vivendo pra ele. Um privilégio, claro. Eu pude ser esse homem. Mas fiquei só pra ele. E aí, quando eu te amamei, eu falei, bom, eu preciso voltar pra mim. E, obviamente, é através da música que eu me encontro no mundo. É através da música que eu me percebo. É através da música que eu falo. E quando me questionaram, tá, você quer fazer um vídeo, mas você vai falar sobre o quê? Onde é que você quer? Como é que vai ser isso? Quem é você no mundo? Quais são as suas percepções? Porque a gente começou com uma mesa criativa aqui em casa, porque eu só queria fazer um show, tá? Queria fazer um showzinho, voz violão, pu, 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 cantar, chamar as amigas, entendeu? É isso. Só que o trabalho virou necessariamente um processo de imersão. Pra realmente eu poder fazer aquilo que eu acredito. Que é uma arte que cura, que comunica. E pra isso, eu precisava realmente encontrar o meu lugar de fala e me posicionar. Foi fácil? Não. Eu sou uma artista independente, eu fiz escolhas completamente fora do mercado, do mainstream. Eu tinha quatro assinadores que depois que eu rastei a cabeça, porque quando eu rastei a cabeça foi dentro desse processo, a pessoa falou que não ia investir mais. E aí eu falei, ok, eu vou fazer mesmo assim. Nesse processo, eu tive que... Chama. Olha, foi um processo tão difícil, tão doído, tão doloroso no sentido de... Eu não tinha pra onde ir, a não ser me olhar com muita sinceridade e honestidade, sabe? Nas profundezas de você pra que eu realmente pudesse falar alguma coisa que fizesse sentido pra mim, sabe? Eu tinha que fazer isso. Eu quero ser melhor pro meu filho, eu quero ser uma melhor amiga pra você, eu quero ser uma mulher melhor pra sociedade. E aí foi nesse lugar que eu fiz esse mergulho, que é um mergulho. E é bom saber que você ouviu assim, porque ele foi, ele não foi concebido assim, mas depois quando as músicas nasceram, a gente foi encaixando, a gente percebeu que sim, é uma jornada, é uma jornada do herói, da heroína, é uma jornada. E ela perpassa por você e por todo mundo, porque nós estamos juntos numa jornada. É sobre isso, entendeu? É sobre se olhar e falar cara, aqui nesse lugar que não tá indo tão bem, falta coisa pra arrumar, é de se questionar onde é que tá, onde é que tá a sua força, onde é que tá o seu sonho, onde é que tá a sua vida, onde é que tá a sua vida, porque a gente deixa a vida e a vida escorre pelas mãos. Então, foram muitos questionamentos e o Indômica nasceu. E eu tô muito feliz com esse trabalho, é um trabalho da minha vida, sabe? Da minha vida. Amiga, parabéns, assim, é um trabalho muito... É sensorial, essa é a palavra que eu tenho, porque eu senti na pele, assim, ragatanga, sabe? Ragatanga! Tipo assim, dramatizado, tá ligado? É outro nível, eu falei, o que que é isso, cara? E como agir por alma, ela chega com a dança possuída pelo ritmo. Ragatanga! E o melhor é que a última, a última ou penúltima música, no final você fala que é encontrar o amor na dor, de novo, né? Que é você encontrar o amor na dor. Eu ia te perguntar, quem é a Aline depois dessa jornada de fazer o álbum? Mas aí você meio que já diz no final, você vai encontrar o amor na dor de novo, ou seja, você vai continuar, é isso? Exatamente, é, essa música se chama Para o Novo, e eu repito, né? Tudo novo, de novo, novo, de novo, o que que isso quer dizer? O ciclo vai se repetir, e vai se repetir, e vai se repetir. E o que que eu aprendi no ciclo de agora? O que que eu posso levar de melhor para esse ciclo que eu encerrei e que eu vou começar agora? O que vai começar? A nossa vida, ela é cíclica, não tem jeito, ela não para e ela é cíclica. Sabe, de repente, quando você se vê numa mesma situação, você fala, mas, gente, mas eu já passei por isso. Mas você pode fazer, você pode passar, mas você pode ser melhor, porque senão, a gente fica girando em ciclos, e a intenção é que a gente aspirale, que a gente vá subindo no sentido de alegria, de felicidade, de bênção, de prosperidade, de abundância, de coisas boas. Então, a intenção é aspirar lá, e eu tenho essa certeza de que vai ser, a gente se repete, que vai ser tudo novo de novo, mas a gente tem que fazer diferente, tem que tentar fazer melhor, tem que tentar buscar aquilo que a gente acredita, sabe? porque não, amiga, o que que foi 2020? Pelo amor de Deus! Amiga! O que que foi? Foi tudo testado, nossa fé foi testada, sanidade mental, tudo assim, eu me via aqui dentro de casa e falava, meu Deus, o que que vai acontecer agora? Então, é muito, é assim, amiga, do nada, pode tudo acabar. Então, o que que nos resta, a não ser estar aqui, firmes agora? Você raspou a cabeça três anos depois de ser mãe, né? Quando o Antônio tinha três anos. E eu não sei se você reparou isso, tem muita pesquisa em relação ao seu nome, perguntando se você tem alguma doença porque você raspou a cabeça. Aline teve alguma coisa, Aline teve não sei o que lá, como é que foi essa decisão de, você falou, anpassana, como foi a decisão de raspar a cabeça e se segurar, por isso que eu falo, isso, né? Se segurar, eu estou bem com a cabeça raspada. Isso tem a ver com a transição capilar também? Isso tem a ver com uma transição interna, na verdade. E foi dentro do processo de indômita. No meio da... Porque eu passei seis meses aqui dentro de casa confondo, confondo com as pessoas e do nada, do nada, eu virei e falei, eu não quero mais usar a aplique, eu não quero... Mas do nada, eu acho que nem eu sabia o que eu estava falando. Foi só uma necessidade que veio, assim, eu falei, eu preciso tirar. E depois, eu fui entender muita coisa. Porque, assim, eu sou uma mulher preta, eu vivi a vida inteira usando aplique no meu cabelo. Não que aplique seja um cabelo, gente. Eu tenho vários apliques, eu tenho trança, eu mudo de cabelo, está tudo certo. Mas, o fato de eu ter sempre usado aplique e querer estar bonita fez com que eu percebesse que eu não me amava o suficiente para usar o meu próprio cabelo. óbvio que a gente sabe que tudo isso é muito enraizado no racismo estrutural que o nosso país vive. E eu nunca, nunca tinha usado o meu cabelo. Em 38 anos na minha vida. Nunca. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim, porque me olhar no espelho e olhar para aquelas pessoas me olhando sem cabelo, sem outros difíceis, só com o meu cabelo do jeito que ele é, foi muito difícil. Mas muito mesmo. Eu sofri com uma das piores dores da minha vida porque eu não sabia o quanto eu estava me negando, me enganando. E foi difícil. Nossa, amiga, foi difícil. eu chorei muito, eu chorei muito. E aí, no outro dia, eu acordei, me olhei no espelho e falei, meu Deus, eu acho que eu não vou dar conta. O Antônio me ajudou muito nisso, né? Porque o Antônio, ele tem o cabelo black, né? E aí, eu comecei a me questionar. Eu falei, como é que eu vou falar, empoderar o meu filho se eu mesmo não sou uma mulher empoderada? Se eu mesmo não tenho a capacidade de me amar com o meu próprio cabelo. Então, a partir daí, eu raspei a cabeça e aí, sim, as pessoas falaram muito. Falaram que eu estava doente, falaram que eu tinha feito a cabeça para segurar o meu marido, falaram coisas absurdas, falaram, tipo, nossa, o Igor é tão legal de ter casado com você. Assim, tipo, foi muito, muito, é muito... racismo mesmo. É muita maldade, é muito racismo, é muito feio, é muito feio. Mas, eu entendi que era o meu momento, assim, e segurei, segurei muito, foi bom para mim. Agora, eu estou em um outro processo, que é o processo de deixar o meu próprio cabelo crescer, que é um outro tipo de aceitação, que aí é tipo, ok, esse é o meu cabelo, como é que eu acordo, como é que eu lido com ele, porque a beleza do cabelo preto está na forma, o Ícaro Silva fala isso, a beleza do cabelo branco está na leveza do ser, o nosso não, o nosso está na forma, o meu cabelo tem forma. Só que, isso exige muito cuidado, muita atenção, então, eu estou aprendendo agora a lidar com o meu próprio cabelo, a lidar comigo mesma, né, amiga? É muito louco, esses processos são muito doídos, né? Mas é um processo que a gente vai levando, né, amiga? É um processo que, você não sente que é para a vida toda? A gente vai envelhecendo, né? A gente vai, daqui a pouco, desenvolver outras coisas, vai cair nos negócios, a gente vai a vida toda tendo que lidar com umas questões, mas é muito bonita a sua história, porque do jeito que você conta que é dolorido, é doído, e eu não sei dizer o que é sofrer racismo, faz parecer e inspira para muitas mulheres negras que elas consigam entender que elas podem também ser alguém, que elas podem também, cara, eu posso raspar a cabeça e eu vou poder ter afeto, eu vou poder ter amor, eu vou poder ter uma família, eu vou poder ser bonita, então assim, o que você diria para a gente finalizar aqui para essas mulheres que se identificam com você, mulheres que ainda estão lutando para se identificarem como mulheres negras e como mulheres e que tenham força mesmo para conseguir seguir o dia a dia, o que você diria de dica para essas mulheres para que elas consigam seguir e ter força, amiga? O que vem na minha cabeça agora é não tenham medo, porém, o medo faz parte do que nós somos, também, eu tenho medos, não é porque eu raspei a cabeça, que eu fiz um disco X, eu tenho muitos medos, eu sou vulnerável também, mas o medo hoje ele não me anula mais, ele não apaga mais os meus sonhos, meus desejos, eu lido com eles, eu olho para eles e eu enfrento eles, então, existe um lugar das nossas vidas que é preciso você saber para onde você vai, porque se você não sabe, alguém vai simplesmente te carregar e você vai parar aonde se o trem decidiu o que você deve parar, quem decide, quem manda na minha vida hoje sou eu, eu, e isso é, isso me preenche, isso me dá mais alegria ainda de viver, é fácil? Poxa, você sabe, amiga, você sabe, você passa por essas questões, a gente não está, tipo, nós somos super heroínas, não, não sou uma super heroína, mas, me assumo e me posiciono na vida, hoje sim, mesmo que doa, que eu sofra, mas, eu sei onde eu quero ir, então, meninas, mulheres, mais do que nunca, nós precisamos dar voz aos nossos sonhos, aos nossos, medos, às nossas vontades, aos nossos desejos, nós precisamos, e é chegado, meu Deus, é preciso, na verdade, porque precisa mudar, e eu acredito na transformação através do viés da, do feminino, através da mulher, assim, acredito, acredito mesmo, e é nesse lugar que eu acredito, mas, para isso, nós vamos precisar se rever, encontrar a nossa mulher selvagem, a nossa alegria, a nossa leveza de viver, tá aí você, você, onde vive a mulher selvagem, você, sabe o que que você é? Você é uma comunicadora de amor, de amor, sabe o que é isso? É sério, você fala de aceitação, do corpo livre, você, todo o seu empenho é para esclarecer as coisas, para todo mundo que te acompanha, se isso não é amor, se isso não for um exercício diário de auto amor, eu não sei o que é, eu não sei, e é isso, mas é isso que você faz, as pessoas que te acompanham, é isso que elas, eu vou te procurar, às vezes, tipo, não vi, vou ver o que que a Chanda falou hoje, quero entender sobre esse assunto, porque o seu trabalho é para que nós nos amemos, para que nós nos encontremos, todas as mulheres, e isso, meu amor, amiga, isso é muito precioso, você é muito amigável, você é muito necessário, é de verdade, é de verdade mesmo, é de verdade, você sabe disso. e é de verdade também, eu não escolhi você à toa para ser a primeira, porque assim, eu gosto muito de você, a gente se encontrou poucas vezes, a gente se bateu muito, como se a gente já se conhecesse há muito tempo, e eu gosto muito, assim, eu tenho um carinho que eu queria você na minha vida todos os dias, e eu tenho muito orgulho de chamar você de amiga, de ouvir seu álbum e falar, caraca, eu conheço ela, e que legal, assim, sabe, imaginar como é que você estaria pensando, fazendo a música, você falou algumas coisas, então assim, é muito gostoso você sentir, eu consegui sentir um pouquinho de você e essa mulher selvagem em cada música, em cada trabalho seu, assim, que venha cada vez mais sucesso para você, para o Igor, para o Antônio, que é uma família linda, maravilhosa, obrigada mesmo por estar aqui com a gente, parabéns, adiantado amiga, mas para quem está vendo, já foi seu aniversário, mas parabéns, viu meu amor? Já passou, parabéns. Então, o que a gente pode fazer é desejar um 2021, o quê? Maravilhoso, porque piorado do que está, amiga, eu tenho até medo de pensar, tem Jesus, olha, meu Deus do céu, que 2021, me leva, pode trazer, de voz nova, de alegria, de saúde, puxa a vida, pelo amor de Deus. É isso que a gente quer, é isso que a gente quer, que maravilha. Obrigada, Aline, pela participação, muito obrigada, gente, que maravilha, ai meu Deus, eu estou muito animada com essa entrevista, eu estou muito feliz. Muito obrigada, um beijo, que a gente correu ali em cima, até a próxima entrevista. Eu te amo, amiga. Tchau. Beijo. Linda. Ainda disseram que eu estava na pior, sim, você está na pior. Nossa, que calor. ai que delícia o verão, a gente mostra o ombro e a gente brinca.